Fazer uma CPI do Supremo Tribunal Federal é uma obrigação do Senado e uma exigência da população brasileira. Em nada isso atrapalhará o poder executivo e o poder legislativo. Continuaremos dando todo o apoio ao governo Bolsonaro, ao nosso presidente Bolsonaro, mas não podemos sair das nossas obrigações. Já fizemos uma boa limpeza no legislativo, o executivo mudou e agora nós chegamos na vez do judiciário. Então as pessoas que estão dizendo, que quem quer uma CPI da Lava Jato, quer atrapalhar o governo Bolsonaro, ou são mentirosos ou são muito despreparados e não conhecem a realidade. Nós queremos um Brasil melhor. Continuaremos apoiando o presidente Bolsonaro, as suas ações de governo, mas a nossa obrigação de passar limpa o poder judiciário. Nós não vamos abrir mão. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.